Serei bem direto, Abul. Não estou nada feliz com o seu rei. Se o trono fosse seu, Abul, você voltaria à mesa de negociações comigo? Conspiração. Eu tenho um trunfo capaz de derrubar a Dona Zedek e ao mesmo tempo trazer Úrsula para o meu lado. Traição. Então, Abul, temos um acordo? Uma forte aliança pode acabar com o rei de Jerusalém, a Terra Prometida. A Terra Prometida.